Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Ministério das Comunicações em Brasília. Será realizado o lançamento do edital para o programa Usinas Digitais. O programa Usinas Digitais incentiva projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico com foco na criação de centros de produção e pós-produção de conteúdos digitais criativos. Vamos acompanhar. A Criação Digitais O Filho do Ipiranga e as margens plásticas de um povo herói cobrado e tumbante E o Sol da Liberdade, raios rogidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o vigor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, oh liberdade Desafio nosso feito a própria morte, oh pátria, oh pátria, oh pátria, oh pátria, salve, 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 Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sim, que o formoso céu resone límpido, a imagem do cruzeiro esplodece. Geogico gay Pérezamerica e as margens plásticas de um povo herói cobrado e o som, pátria, salve, salve, salvo, salve, 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 salve. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para o lançamento do edital de chamada pública Usinas Digitais e Divulgação do Concurso de Seleção de Projetos de Aplicativos de Interesse Público Inoveps 2015, ambos instrumentos de ação da Política Nacional para Conteúdos Digitais Criativos. O concurso Inoveps é uma das ações da Política Nacional de Conteúdos Digitais Criativos e tem como objetivo apoiar, por meio da concessão de recursos, na modalidade premiação, o desenvolvimento de aplicativos de interesse público para dispositivos móveis e TVs digitais conectadas. Nesta nova edição do Inoveps foram ampliados os temas de interesse público abrangidos pelo concurso e serão oferecidos 100 prêmios no valor de R$ 50 mil. O edital de 2015 foi lançado em 14 de julho e as inscrições vão até o dia 28 de agosto. O programa Usinas Digitais consiste no incentivo a projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico onde já existam arranjos produtivos locais, APLs, que são parques tecnológicos ou a aglomeração de empresas especializadas num mesmo território, com vínculos de interação e cooperação tanto entre si quanto com outros atores locais. O programa é executado por meio da celebração de convênios que visam ofertar infraestrutura e serviços tecnológicos de suporte às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empreendimentos pertencentes à cadeia de produção de conteúdo em meios digitais. Atualmente, há convênios firmados com os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e com a Prefeitura de São Paulo. E agora será lançado o edital para selecionar dois novos projetos para a implantação dos centros. A chamada pública deste ano está sendo lançada hoje e receberá projetos até o dia 4 de setembro. Para falar sobre a essência da política de conteúdos digitais criativos e os objetivos do edital, convidamos o secretário-executivo substituto do Ministério das Comunicações, James Gorgen. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, ministro Berzoini, secretário Paula, companheiro das lutas do audiovisual, representando o ministro Juca, secretário Jaime Herzog, representando o ministro Armando Monteiro e Luana, também outra parceira importante, secretaria de Política de Informática, representando o ministro Aldo. Queria também agradecer a todos que aceitaram nossos convites, muita gente vindo de vários estados brasileiros, de longe, para uma rodada hoje importante que o ministério consolida, da discussão de conteúdos digitais na sociedade brasileira, da discussão de uma política industrial para conteúdos digitais no Brasil, para a gente conseguir romper algumas barreiras e aproveitar oportunidades que surgem com as novas tecnologias, na última década, pelo menos, mas cada vez mais oportunidades que estão nos nossos bolsos, na forma de smartphones, na forma de tablets, que estão nas nossas casas, na forma dos computadores, das TVs digitais conectadas, cada vez mais. E eu queria só recuperar um pouco o histórico de por que a gente está aqui hoje. Quando, em 2010, ainda no governo Lula, se discutia os primórdios do que veio a ser, em 2010 e 2011, o Programa Nacional de Banda Larga, já vários ministérios naquela época percebiam que a banda larga era uma condição necessária para o desenvolvimento do país, para a inclusão social, econômica, mas não era suficiente para tudo o que o país necessitava e poderia aproveitar a partir do que a infraestrutura trouxesse de oportunidades. Então, começou-se a pensar já naquela época na discussão sobre conteúdos digitais, serviços e aplicações de tecnologia da informação que pudessem ajudar o Brasil a se colocar em um patamar de disputa internacional mesmo por esse novo mercado que, hoje em dia, supera muitas das indústrias tangíveis, digamos assim. O MDIC está conversando bastante sobre esse assunto, mas nos bens intangíveis, imateriais, hoje em dia, o valor agregado que isso tudo traz é impressionante. A gente vai depois ver um pouco o que consultorias privadas vão nos mostrar nesses mercados globais, e a gente, então, começou a estruturar uma política e algumas ações na área de conteúdos. Em 2012, com o ministro Paulo Bernardo, a gente conseguiu lançar alguns projetos pilotos. Um foi a recuperação do Midler Ginga na TV digital, que continua até hoje, e agora, junto com a Anatel, a gente está colocando a transição da TV digital, do analógico para o digital. O Ginga, os conteúdos interativos para a televisão, ganham uma outra força. E, de outro lado, experiências na linha de dar centros de produção e pós-produção de conteúdos, que é uma das principais barreiras de entrada para pequenas, micro e pequenas empresas, mesmo para desenvolvedores de software, pessoas físicas, que não conseguem acessar equipamentos, estruturas de grande valor e se tornam, digamos assim, mais precários, do ponto de vista do que eles conseguem produzir, em termos de qualidade do conteúdo gerado. Então, o que o ministério começou a fazer é dar condições nesses arranjos produtivos locais que já existiam. Eu cito o Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão em implantação. Dar condições para que essas empresas pudessem ter acesso aos equipamentos de ponta para produzir com melhor qualidade. Então, foi isso que a gente vem fazendo. E, depois disso, o fomento a aplicativos mesmo, para a geração de startups, junto com o MCTI, nesse esforço de conseguir que startups brasileiras se coloquem internacionalmente e também virem objeto de investimento nacional e internacional, que é o Inoveps, o Fomento Aplicativos e Jogos Eletrônicos, que são essas indústrias aí que eu já mencionei. Então, basicamente, a gente está convidando a todos, para participar dos dois editais, a nos ajudarem na divulgação e deixando claro que esse é um esforço que supera muito o Ministério das Comunicações. É um esforço do governo como um todo, numa pátria educadora, de conseguir disputar as fronteiras dessa nova indústria. Obrigado. Neste momento, passamos às mãos do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Comunicações, Ricardo Berzoini, o edital de chamada pública Usinas Digitais para a Devida Assinatura. Senhoras e senhores, para fazer uso da palavra, convidamos a senhora Luana Roncarati, secretária de Políticas de Informática, substituta do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Bom, obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor ministro, Ricardo Berzoini, os meus colegas e parceiros aqui, o James, o secretário Pola, o secretário executivo substituto também, o Jaime Herzog. E, bom, eu gostaria de começar a minha breve fala, em primeiro lugar, cumprimentando e parabenizando por essa iniciativa, que é muito importante, e gostaria de enfatizar, muito brevemente, o papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação nesse cenário que requer a atuação conjunta de vários ministérios, uma atuação governamental bem coordenada e orquestrada. O MCTI, no nosso caso, tem como sua missão essencial a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico e dá uma atenção especial ao setor de tecnologias da inovação, tecnologias da informação e comunicação, reconhecendo nesse setor um vetor muito importante para a geração de inovação e dinamização da economia como um todo. O Ministério tem sob sua responsabilidade alguns instrumentos muito importantes que contribuem muito para a geração da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico. Entre eles, eu gostaria de citar a lei de informática, o PADIS, que são ferramentas muito importantes que trazem o setor privado, levam ao setor privado o desafio também de investir em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, eu gostaria de citar o Plano TI Maior, que foi lançado em 2012, com algumas importantes iniciativas para também promover a dinamização do ecossistema de tecnologias da informação e comunicação. E, ainda, o Programa Startup Brasil, que tem sido um programa importante, uma iniciativa importante, complementada por várias outras iniciativas também de outros ministérios, do MDIC e do Ministério das Comunicações. E, por fim, eu gostaria de ressaltar o diálogo importante que vem acontecendo em torno de uma agenda digital, junto com os vários ministérios, justamente enfatizando essa transversalidade, a importância de várias ações coordenadas dos ministérios para que esse setor seja impulsionado e possa promover a inovação na economia como um todo. Bom, enfim, eu concluo a minha fala só enfatizando a visão do MCTI, com o reconhecimento da importância que esse setor tem, a importância de que haja várias iniciativas voltadas para o setor. E gostaria, mais uma vez, de parabenizar a iniciativa e o lançamento do edital de Nova Eps e também das usinas digitais. Obrigada. Convidamos o senhor Jaime Herzog, secretário-executivo interino do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de pedir desculpas pela impossibilidade do ministro de estar nesse evento, que é de extrema importância para o Ministério do Desenvolvimento, mas ele acabou tendo que conduzir uma reunião de um conselho de ministros e que tornou impossível a sua presença. Ele gostaria muito de estar aqui, até por conta da importância desses eventos, do Enoveps e desse programa Usina Digitais. São ambos iniciativas de grande importância para o país, no sentido de que ele procura reunir todos os esforços ao nosso dispor para nos inserir cada vez mais em um mundo onde a convergência digital é imperativa. Já deixou de ser uma vontade, deixou de ser um desejo, para hoje em dia é uma necessidade. O Brasil realmente precisa estar muito bem alinhado com tudo isso. No caso do Ministério do Desenvolvimento, a ideia e a iniciativa de usar os arranjos produtivos locais para produzir bens, equipamentos e serviços de conteúdo digital é extremamente importante. Nós estamos muito alinhados a isso. Estamos, como se diz, participando muito ativamente dessa iniciativa, unindo os nossos esforços dos demais ministérios, até não só pela importância do ponto de vista da convergência de ações, mas também pelo alto valor agregado dessas iniciativas, que faz com que o Brasil, como se diz, acaba gerando uma quantidade bastante importante de emprego e renda nas mais diversas localidades e nos mais diversos setores. O Brasil não pode prescindir desse tipo de iniciativa, ainda mais um país em que é sabido que a criatividade da população é extremamente reconhecida no mundo inteiro. O que nós precisamos? Essa é a principal matéria-prima. O que nós precisamos é transformar isso em realidade, e uma realidade cada vez mais presente em todas as áreas. E, nisso, os arranjos produtivos locais podem ser um instrumento de grande valia para materializar a produção de bens e a produção de serviços com alto conteúdo digital. Eu queria parabenizar o Ministério das Comunicações por essa iniciativa, dizer que o ministro Armando Monteiro, assim como todo o Ministério do Desenvolvimento, está plenamente alinhado a ela. Contem com a gente. Nós vamos ter, assim, todo o interesse e vamos ter a vontade de usar os nossos melhores recursos para estar cada vez mais próximos desse tipo de iniciativa. Muito obrigado a todos. Convidamos o senhor Paula Ribeiro, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, para fazer uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Quero saudar a mesa em nome do ministro Ricardo Berzoine e saudar a plateia em nome dos companheiros Otávio Perante e do secretário Emiliano José, que temos trabalhado juntos aí nesse projeto. Meu ministro Juca antecipou a pauta dele, veio ontem aqui, porque o Ministério das Comunicações para o Ministério da Cultura hoje é um dos ministérios principais na estratégia nossa de escala, de chegar a mais pessoas, poder chegar a todo o Brasil. Então, junto com a educação, com o MEDIC, MCTI, e Comunicações, que são os ministérios que, de alguma forma, aportam tecnologia e pensam em desenvolvimento mais integral, é a maneira que nós temos de cumprir nossa tarefa. Então, somos parceiros, e uma pauta extensa, uma agenda extensa com o ministro para a gente tocar os parceiros aqui, porque eu me referi com mais james. E quero dizer para vocês o seguinte, eu já estive do outro lado, no momento de lançamento de um edital desses ministérios de comunicações, e sei o que mobiliza uma instituição a participar. Tivemos o prazer de ganhar, de ser selecionado em primeiro lugar, no laboratório de interatividade, que montamos no Parque Tecnológico. Inclusive, o Alex está aqui, que foi uma pessoa que comandou o projeto na Bahia na época. E também é um prazer muito grande de estar em 15 dias aqui, o ministério lançando mais uma bateria de editais, que foi chamada de televisões comunitárias, agora de Inovesp e Polos, e com uma sinalização muito forte para a sociedade. Quando eu comento que lançou o edital, as pessoas acham bom, mas quando eu comento que saiu, na burocracia, de 35 documentos para 7, realmente as pessoas ficam exultantes, porque isso é uma demonstração clara de querer dialogar com a sociedade e em uma área onde temos desafios de todas as naturezas. Nos grandes centros, onde as grandes tecnologias chegam com muita velocidade e nos trazem desafios imensos, e nos lugares onde elas não chegam de jeito nenhum. Então, a gente está aí para somar, e com muita alegria e muita felicidade. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o ministro de Estado das Comunicações, Ricardo Berzoini. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui nesta manhã comandando essa solenidade de lançamento dos editais, cumprimentar a Luana, o Pola, o Jaime e o James, que compõem aqui a mesa, e cumprimentar todos os participantes. Eu queria ser muito breve, mas dizer que nós estamos vivenciando em uma mudança tecnológica nos últimos 15, 20 anos, que transforma não apenas os meios de comunicação, mas transforma fundamentalmente a relação das pessoas, das instituições, com as formas de integração da informação, da produção, da distribuição e do consumo de informação e de também produtos e serviços. essa transformação muda efetivamente a relação das pessoas no cotidiano com as suas atividades. E muda o mercado, muda a disputa econômica no mundo. Os países que se prepararem de maneira adequada, ou que se prepararam anteriormente, se prepararem daqui para frente, de maneira adequada para enfrentar essa disputa, terão uma capacidade de se apropriar melhor desse processo produtivo do que aqueles que não tomarem providências para isso. Eu diria que o Brasil fez já bastante coisa nessa área, mas tem muito mais por fazer, até porque é um dos maiores mercados consumidores desse tipo de atividade. Tanto as usinas digitais quanto o Inovaps tem como característica e meta, não tem a dimensão ideal por questões de limitações orçamentárias efetivas, mas tem como característica buscar criar condições para facilitar a integração, especialmente da juventude, mas não só da juventude, nesse processo produtivo criativo. Eu creio que nós precisamos ampliar muito esse tipo de atividade, mas aquilo que foi feito até agora já demonstrou o seu potencial, a sua capacidade de gerar coisas positivas. Eu visitei recentemente, lá no Porto Digital, em Recife, a nossa participação lá junto com o governo de Pernambuco, e tenho a certeza que, quanto mais pudermos ampliar esse processo, melhor. Eu falei aqui na minha aposta, estava presente o ministro Armando Monteiro, e eu falei que o Ministério das Comunicações tem tudo a ver com o MDIC, porque a parte das comunicações integrou várias outras atividades do mundo, a partir do advento da internet, especialmente nos últimos anos, com o crescimento dos smartphones, e o que eles significam de convergência digital. A sociedade saiu do período eletromecânico para entrar na fase eletrônico-digital de maneira absolutamente avassaladora. É só ver quantas grandes empresas surgem por localizar espaços de atuação específicos que podem ser transformados em novas oportunidades de geração de riqueza, de emprego, de desenvolvimento, de conhecimento, e principalmente de integração comercial e industrial no mundo. E nós precisamos ocupar esse espaço. O Brasil tem talento, tem capacidade, tem criatividade, mas é preciso integrar as estruturas de governo, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, é preciso integrar o setor privado, é preciso integrar as universidades para que esse esforço seja efetivamente potencializado. Eu costumo dizer que o modelo de organização de empresas e governos, ele costuma estabelecer uma série de caixinhas, que no caso do governo federal, são os ministérios, as entidades, as organizações, na forma de autarquias, agências e assim por diante. A melhor maneira de você potencializar o que o governo pode fazer é ignorar as caixinhas e integrá-las para atuar conjuntamente. Essa é a parceria dos ministérios, que inclui também outros ministérios que não estão aqui hoje, e que a comunicação, de certa forma, tem um papel transversal pelo papel que a comunicação adotou e passou a desempenhar no último período. Essa integração é que nos permite, efetivamente, dar passos decisivos adiante, como aconteceu a parceria com a educação no canal da educação, a parceria com vários outros ministérios e outras políticas digitais, e essa do IDOVAPS e das usinas digitais. Então, cumprimento a todos por esse momento que é singelo, mas que demonstra a disposição do governo de atuar para acelerar esse processo, e espero que a gente possa obter o máximo sucesso com esses editais que lançamos aqui hoje. Muito obrigado. e um abraço a todos. Senhoras e senhores, neste momento, desfaz-se a mesa de honra. Vamos fazer um pequeno intervalo de no máximo 10 minutos. Você acompanhou ao vivo do Ministério das Comunicações o lançamento do edital para o programa Usinas Digitais. São previstos R$ 8 milhões para projetos de incentivo à inovação e para estimular economias regionais com a criação de parques tecnológicos. Foi lançado ainda na cerimônia o concurso Inoveps de apoio ao desenvolvimento de aplicativos de interesse público para dispositivos móveis e TVs digitais conectadas. serão oferecidos 100 prêmios no valor de R$ 50 mil. E daqui a pouco a gente volta com informações sobre a cerimônia que celebra dois anos de criação do programa Mais Médicos. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.